Então, queria agradecer a presença de todos, é uma alegria, é uma satisfação inenarrável, imensurável tê-los aqui. Já adiantando desse prazer em tê-los conosco, convidamos para o próximo seminário, em junho, que vai falar da transição da era de peixes para a era de aquário. Nós, Fraternidade Rosa Cruz, somos uma escola aquariana, por isso somos esquisitoides. Tão esquisitos que, por exemplo, vocês vêm aqui hoje para ouvir acerca de um determinado tema, desafios do aspirante espiritual. Mas vocês vão notar que cada um dos palestrantes que aqui estiveram abordaram esse tema de maneira diferente. Então, decorre disso que não esperem que nós passemos para vocês padrões de conduta, padrões de valores e de pensamentos. Qual que é a nossa intenção comum? Provocá-los, aí sim, a ter as suas próprias convicções, os seus próprios sentimentos, suas próprias ações. Então, a gente vem com esses três pratos no cardápio, para que vocês se deleitem conforme a inclinação pessoal de cada um. O que a gente espera? Que os pratos todos sejam nutritivos, gostosos e agradáveis, a gente não pode garantir, mas que sejam nutritivos, tá? Bora lá? A tecnologia nos ajudando. Obrigada, Ozzy. Então, a gente vai começar, na verdade, como começa a nossa inclinação para migrar de uma vida estritamente material e estritamente focada neste plano para uma vida que pretende ser espiritual e pretende alcançar valores superiores. O primeiro sintoma é que dói. Dói. Começa a doer e a ser desconfortável estar neste plano como as coisas estão conformadas. Logo, você se torna um inconformado. Mais ou menos chato conforme você seja ou não capricorniano. Mas você não está mais conformado. Você começa a achar as coisas estranhas. Coisas que eu digo é tudo. As circunstâncias, as pessoas, as músicas. Tudo te parece meio fora do lugar. E aí, você pode entender que, poxa, eu estou mal. Não necessariamente. A gente encontra no Evangelho de João, que a mulher e as mulheres aqui presentes, que são mães, poderão confirmar assim. Quando vai dar à luz a criança, preocupa-se com a hora do parto. Mas quando ouve assim, quando ouve assim, não, não. Fica feliz. E a dor do parto se torna a famosa dor esquecida. É assim que chama? Ou chamava antigamente? Eu ia falar na minha época, não. chamava assim, dor esquecida. Porque, de fato, toda aquela dor se serviu ou serviu para um propósito, para o maior propósito, que é a vida. A vida com todas as possibilidades que ela traz. O aspirante. O aspirante. O aspirante também passa por isso. Ele tem, no momento em que desperta, a tristeza de estar nessa região do estranhamento, nessa região em que você cai a ficha de que é um estrangeiro por aqui. E é um estrangeiro que mal sabe falar a língua que se deve falar por aqui. Então, a situação é crítica, é tensa, é desafiadora, não é, Ricardo? É desafiadora a nossa situação. Mas, esse desafio está grávido da maior das alegrias, que é a realização. Nós estamos aqui para tornarmos-nos em algum momento sóis e para fazermos em algum momento mais do que fez, mais do que realizou o próprio Cristo. Não é pouca coisa. Porque, na ante-sala dessa crise, o que a gente tinha? Alegria. É isso que a felicidade do homem é comer e beber. E desfrutar do fruto do trabalho, é ser um sucesso. Não é para isso que a gente está aqui? Para ser feliz, empreendedor, realizador. Só que, nesse processo de realizar assim, a almitia ou a alma se ressente. Por quê? Nós falávamos de alimento nutritivo. Porque tudo isso que nos cerca não é nutritivo para a alma. Ah, mas não é de per si nutritivo para a alma? Não necessariamente. Porém, o uso que fazemos das circunstâncias como elas se apresentam é que tornam aquilo que poderia, de fato, via experimentação, ser um aditivo, ser um problema, ser uma gordura, um colesterol. Né? Vamos lá. Por quê? Aqui, na Matrix, aqui, na vida como ela é, existem instâncias as quais a gente pretende satisfazer, as quais a gente é chamado a dar conta, fazer que funcione. A primeira delas, a família e, em seguida, a sociedade. E aí vem todo um modo de operar nessa instância já consagrado, que rivaliza com a proposição dos evangelhos. Porque quando Cristo foi em estado a atender a mãe prioritariamente, ele disse, mas escuta, a mãe e os irmãos, né? Mãe e irmão, enfim, irmanado em Deus, são aqueles que estão caminhando comigo, não necessariamente aqueles com quem eu compartilho carne e sangue. Né? Outra instância que a gente tem que dar conta, agora, talvez, com as religiões populares, de maneira mais simples, a instância religiosa. Então, conforme as religiões que estão mais em voga atualmente, eu tenho aquela frequência dada pela igreja, eu tenho aquele modo de viver também ditado pelo pastor, e se eu atender àquela cartilha, está tudo bem comigo. Essa proposição evangélica, evangélica no sentido de do evangelho, às vezes, sequer é verificada. Eu verifico se estou cumprindo a cartilha, mas eu não verifico se eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eventualmente, eu posso estar amando, prezando mais a própria cartilha do que a Deus. Eu sequer recorto no momento do meu dia para ter um contato pessoal com Deus. Uma oração, por exemplo, que eu não vá dizer em coro, que eu vá dizer desde dentro e da minha interioridade para o Pai. Não pode acontecer assim? Vamos para outra instância da qual a gente tem que dar conta, que é a instância política e o meu papel de cidadão. Eu sou uma cidadã. Existe uma expectativa de comportamento nessa esfera também. Na esfera, por exemplo, da cidadania, é importante hoje que eu seja politicamente correta. Não é exigido de mim, ou verificado pela sociedade, se eu consigo, de fato, rodar um valor moral que vá patrocinar uma postura fraternal com os meus irmãos. Não, isso não é verificado. Mas é verificado, por exemplo, se é onde me chamar de negra ou afrodescendente. Isso é verificado. Agora, você ser chamado a olhar para um eventual preconceito não é verificado. Essa é a esfera do politicamente correto, de você ser cidadão, de você ter uma idoneidade social. E, é claro, politicamente, você é chamado também a votar obrigatoriamente, não é isso? Cumprir as suas obrigações eleitorais, e tal. opinar na sociedade, desde que a sua opinião ecoe com alguma opinião mais poderosa, senão a coisa complica para você. E, por trás disso tudo, o que deveria acontecer? Deveríamos nos amar. Por quê? Nos amar daria conta de nós prescindirmos de todas essas regras, né? Hoje tudo é muito regrado. Porém, as regras, elas estão corrompidas. Ou não? É uma pergunta. Será que são regras às quais a gente pode dar crédito de que elas estão se encaminhando, ou nos encaminhando para o bom, para o belo e para o verdadeiro? Ou não é assim? Ah, e aqui o nosso protagonismo, aonde a gente brilha e aonde a gente é instado a estar todo o tempo. o consumidor. Nós somos, hoje, antes de mais nada, consumidores. E quando você desperta para a vida espiritual, a esfera do consumo, ela tem para você um novo significado. Não é assim? Por quê? Porque você para, você começa a minimamente buscar, pensar dessa forma e ordenar a sua vida conforme essa máxima de Mateus. Buscar primeiro o reino dos céus. E todas as coisas serão dadas por acréscimo. A gente é tão consumista e tão materialista que esse demais coisas a gente já pensa puxa vida. Demais coisas é o quê? um iate, um carro, né? Tamanho o vício que nós estamos de pensamento e de raciocínio que a gente, quando pensa em demais coisas, você fala, poxa, se eu estiver bem espiritualmente, nada me faltará materialmente. dá para a gente estar atento e vigilante para, ao ser tomado por isso, fazer a conversão imediatamente. Porque vai acontecer. Você, hoje em dia, você não consegue ver nada como algo que não seja um produto. O outro é um produto. por que a religião não seria? Por que o esoterismo não seria? Tudo é utilitário. Tudo é... A gente vive uma época de ausência de propósitos. Então, nós temos muitas finalidades e poucos propósitos. O que eu quero dizer é que o que a gente busca, primeiro buscamos sem saber o que está nos movendo àquela busca e, segundo, buscamos sem significar aquilo que buscamos. Aquilo que o filósofo Martin Buber denomina de eu-tu. Então, a minha autoridade, ela se dá só no modo eu-isso. E o isso aí pode ser uma pessoa, inclusive. o isso aí eventualmente não é uma cadeira, pode ser alguém. De forma que uma relação eu-tu, onde você tem um ser em relação genuína e verdadeira com outro ser, é um milagre. Fica na dependência da incidência da graça patrocinar esse milagre. tamanho o tamanho a cristalização desse contexto do eu-isso. Então, a resposta é essa. Sim, a religião também pode entrar nessa esfera do consumo e ser utilizada como tal, como um produto. um dos desafios do aspirante espiritual é na medida em que ele desperta e fala nossa, eu estou num mundo que não faz mais sentido pra mim. E começa a vislumbrar um outro mundo que signifique tudo o que ele vem passando naquele momento, ele começa a verificar que ele está cindido, ele está dividido. Aqui na Rosa Cruz, nos apoiando um pouco na astrologia, a gente costuma dizer que a gente está dividido entre uma vida ou uma inclinação solar e uma inclinação lunar na maneira em como nós conduzimos as nossas vidas. Esse filme aqui, O Árvore da Vida, que eu estou sugerindo pra vocês é a história, eu acho essa imagem linda, não é porque é o Brad Pitt, mas é porque é bonita mesmo. Também por causa do Brad Pitt. Mas o que acontece? Olha aqui, isso é um pai, um pai portando um filho. Aí eu vou para os homens, é pouca coisa isso aqui? Não, né? O pai, quando ele está nesse momento aqui, ele pensa que o moleque vai ser o presidente da república para falar em termos mundanos. Nessa história, tanto a criança não vai ser o presidente da república como vai faltar a família em algum momento. Ele tem três filhos e um desses filhos desencarna precocemente, aonde? Na guerra. É americano, inclusive, né? Então era lá que ele ia desencarnar. restam dois filhos. Um desses filhos, que é interpretado pelo Champagne, que eu não consegui uma imagem dele, mas que também vale a pena, é o Champagne, ele é o cara que vai buscar transcender a esfera lunar dada por essa família que inclusive não resiste à passagem desse filho e se desestrutura. esse filho Champagne, ele inclusive no final do filme você tem uma sequência em que ele está no deserto, se reconciliando aí sim com a esfera lunar dele, mas se encaminhando para uma esfera solar de irradiação, né? De realização da individualidade, de realização do ser. Que infelizmente a gente tem que admitir que a família muitas vezes ou a relação que se tenha de apego ou desapego com a família vem frustrar. Vem frustrar ou retardar. Não de per si, mas por conta de como a gente se encaminha nessas relações familiares, né? Ou lunares. a pergunta que o aspirante deve fazer para começar a conversa, para a gente levar ele a sério. Quem sou Joe? Dirá o aspirante da Guatemala, né, Aninha? Quem sou eu? E aí eu escolhi personagens idôneos para a gente ter vontade de ser igual, né? Mas por que que a gente fez assim? Porque quando pergunta, quando a gente quer se apresentar a alguém, eu vou dizer eu sou a Carla, eu faço isso, faço aquilo e tal. Ou seja, eu vou dizer que eu sou o que está no RG, o que está na minha carteira de identidade. Agora me digam o que a minha carteira de identidade tem a ver comigo. A minha carteira de identidade é só uma coordenada. É um XY que vai dizer o que para a sociedade ou para o outro? Onde eu estou na sociedade? Como eu estou economicamente? Qual é o meu lugarzinho? Né? Qual a parte que me cabe nesse latifúndio? Só dá conta disso, mal e mal, o RG. O que a gente está perguntando ou propondo que cada um de nós se pergunte é desde dentro. O que eu valorizo? O que me move? A gente sabe isso, a gente olha para isso ou a gente vai vivendo no automático? A proposta, a sugestão é essa, olhar um pouco para si. Por quê? embora nas nossas pesquisas, né? Do olhar para si, a gente possa ora se inclinar por um critério cardíaco, ora por um critério racional, está consagrado pela maioria das tradições ou por todas elas, que a notícia de quem eu sou está no meu coração. só que o coração está carente porque a gente não olha para ele. Muito pelo contrário, nós desconfiamos, quem nunca traiu uma intuição, por exemplo? quem nunca traiu uma intuição? Eu traí outro dia, recentemente, né? Por quê? Porque o coração está desmoralizado, ele não está na moda. Inclusive, outras coisas que não têm nada a ver com esse lugar que nos revela quem somos são tidos como tal, é como o amor, né? Tanta coisa leva o nome de amor, tanta coisa a gente diz que veio do coração e veio de qualquer lugar, mas não veio do coração, né? Confusões. Para dirimir um pouco da confusão, é, rosa crucianamente falando, esse é o nosso produto. Estou brincando. Esse aqui é a contracapa do conceito rosa cruz do cosmos. O que é o conceito rosa cruz do cosmos é a obra básica da filosofia rosa cruz, né? É a nossa cartilhazinha caminho suave da primeira infância. O que ele vai tratar? A evolução passada do homem, ou seja, quem eu fui, de onde eu venho, de onde eu venho, a constituição atual, para que eu estou aqui, e o futuro desenvolvimento do homem, ou seja, para onde vou. e como chegar nesse meu destino. Beleza. Vamos então nos empenhar no domínio dessa literatura. Feito isso, o meu ingresso está na mão. Eu vou para o céu, eu já sou uma pessoa espiritualizada. Não é isso? não. Não é isso. Ainda não sou. Por quê? Se você continua, você vai dizer assim, a missão, a mensagem e a missão da filosofia rosa cruz, coisa simples, uma mente pura, levanta a mão, ainda não. Coração nobre, não. Corpo são. aí não consegue levantar a mão para nada disso. E vejam que não há. Eu tenho a mão porque eu sou o meu. Olha aqui. Quero dizer para vocês, quero dizer para vocês, que o cumprimento formal no domínio dessa teoria não necessariamente vai dar nisso. Vai dar nisso que é o que interessa. Essa mente pura, esse coração nobre e esse corpo são. Ah, mas então para que é? Afinal de contas que existe a escola. A escola existe para ser a muleta boa que ela é. Mas uma muleta que patrocine a sua caminhada enquanto o teu músculo está sendo trabalhado. Ah, mas onde eu trabalho o músculo? É lá em casa. É no meu cotidiano. É todo dia. Com cada pessoa. Aí é que está. É por isso que eventualmente a gente traz em palestra gente como a gente falando coisa com coisa. Então a gente acaba citando gente como a gente é pretensão minha, né? mas a gente cita Platão. É demais. A gente cita Platão, a gente cita filme, a gente cita Martin Buber e outros que tais. Por que gente? Antes de ser super humano haveremos de ser humanos. Não é? Não é a Carla que eu gostaria de ser que roda no meu dia a dia que dá um bom dia para vocês. é a Carla que eu sou. É o que tem para hoje. Percebam. Então, enquanto a gente não chega naquilo que é o ideal, a gente tem que fazer o melhor uso possível daquilo que temos. Então, quando a gente sugere alguma coisa aqui, a gente está encaminhando para olhar para pessoas que estão rodando dentro das suas limitações valores que nós prezamos. Valores cristãos. Quem estiver falando do bom, belo e do verdadeiro nos interessa. Percebem? Carlinha, normalmente quem está iniciando o caminho espiritual procura se espelhar em pessoas que já estão trilhando há mais tempo. Claro. E desenvolve alguma espécie de admiração por essas pessoas e até às vezes vira modelo de existência. E cobram de quem está há mais tempo coerência. você fala mas não faz? Como é que fica isso? Então como é que fica isso? Você fala mas não faz? Você tocou no assunto de você fala mas não faz? Então eu vou falar da crise. A crise pós ou melhor a crise pré-confecção de uma palestra. A crise a crise a crise a crise bastidores né? Bastidores da palestra. Porque as pessoas falam assim você está escalada você fala é hã? Depois do hã você vai começar a trabalhar e quando você começa a trabalhar e olhar para aspirantes espirituais que deram certo você pega um Santo Agostinho você é metida? Você pega um Santo Agostinho você pega o próprio Max Heindel aí está aqui você e está a literatura que você está enfrentando você fala não 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 eu ainda não cheguei aqui eu estou aspirando a eu ainda não sou cristã no melhor sentido da palavra mas eu tenho apreço pelos valores cristãos e no meu jeitinho procuro me encaminhar para eles então a coerência a coerência é uma quimera não é? a coerência é só alguma coisa para você ter sempre do seu lado como se fosse meio que um fantasminho assim mas para verificação sua cada um de nós deve verificar a própria coerência não olha para a coerência do alheio do amiguinho porque aí sim como diria o nosso irmão anterior aqui você está se distraindo dê conta de você se encaminhar alinhado com o seu melhor não olha para o outro porque se você tomar um outro como parâmetro primeiro é loucura né? porque se formos mensurar a a evolução desta que vos fala com a evolução de qualquer um de vocês ou de quem está deitado lá na rua a diferença a diferença talvez nem seja mensurável então olhe para a sua para a trave que você tem no seu olho primeira coisa né? porque a coerência ela é um bom parâmetro para você use abuse olhe todo dia olhe todo momento olhe todo segundo nossa isso combina com ser cristã não combina né? fora a tal da retrospecção que recomendamos que é o exercício noturno a todo momento olha para isso você com você mesmo aqui o Platão aí gente né? mundo sensível a ilustração acima mundo sensível mundo das ideias esse é o melhor dos mundos né? essa instância se você tem esse sentido moral bem talhado em você poxa vida você está você está encaminhado mas e se você não tem? se você não tem você acaba tendo que se virar com essa instância aqui ah você já viu que a gravitação terrestre não é a coisa melhor do mundo já olhou para cima já viu que a gravitação celeste é na verdade a sua verdadeira casa mas você está pendente ainda de falar nossa como é que eu volto? porque a gente sabe que o filho pródigo voltou para a casa do pai né? ele estava lá comendo a comida dos porquinhos de repente estava chegando na casa do pai mas e esse caminho? e esse intervalo? como é que foi? para ele como é que é para cada um de nós? enquanto a gente está a gente passa por uma fase um pouco de estar nessa corda bamba porque um dos efeitos colaterais do despertamento é você achar que o ideal é perder o chão pronto eu vou negar tudo isso eu não consumo mais nada eu agora sou espiritualizada eu vou virar santa daqui para para amanhã e aí você tira os pés do chão como se essa instância aqui não estivesse em Deus e não fosse a instância que nos impulsionará para uma instância melhor você entra numa espécie de negação você fica meio que ah então vou ser marginal mesmo né? ainda que isso não vire uma coisa na tua vida fica te fica uma segunda voz dizendo para você nega tudo nega tudo nega tudo e a gente vai ver um pouquinho para frente o que isso vai dar Max Heindel ele leonino né muito generoso e querendo que a gente dê certo eu vou falar que tem uma pessoa que quer que o outro das é Max Heindel ele se empenhou ralou devotou a vida dele a nos entregar alguma coisa que nos ajudasse na caminhada entre outras coisas ele redigia cartas as epístolas de Max Heindel né? ele redigia carta aos estudantes aonde ali ele pretendia tratar dos assuntos que tivessem atrapalhando né? a ascensão de cada estudante esse é o carta aos estudantes numa dessas cartas ele vem dizer que espírito alma e corpo não formam um corpo um todo único né? que aqui ó nós divididos de novo que nós temos duas naturezas distintas disso decorrem todos os desafios né? dessa ascensão espiritual por exemplo a dualidade aí aqui é uma dualidade quase que infantilizada né? do bonzinho e do malzinho e o homenzinho ali passivo meio que joguete dessas duas forças um desafio é entre essas duas forças não estar tão passivo assim primeiro reconhecer que elas existem e segundo conciliá-las porque a nossa primeira inclinação é dar tapinha naquele do rabinho sai sai parece uma mosca né? essa é a nossa inclinação só que ele é nosso amigo né? porque as proposições do 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 bichinho ali vem formar a tal da antítese com as proposições do anjinho e entre essas duas coisas você se determina e esse exercício é que vai incrementando a sua consciência então está tudo certo as forças as naturezas são distintas as naturezas em nós são distintas mas não são inimigas ou não deveriam ser tratá-las como inimigas nossa é motivo de vários desequilíbrios inclusive mentais porque você acha que pode ir só por aqui só na base da asinha vamos lá no filme a última tentação de crise inclusive o anjinho que tinha a cara de anjinho pois é pois é né? não é melhor nós trabalharmos por exemplo olharmos tanto para as duas instâncias para verificar por exemplo como quando você está se deparando com uma instância disfarçada da outra quando é que a gente não reconhece que aquilo que está se apresentando como bem é um mal quando é que a gente não reconhece e por que a gente não reconhece por causa do nojinho do mal né? quando eu não olho para a minha sombra por exemplo quando eu não tenho a coragem suficiente para quando eu inadvertidamente topo ser parcial porque negar uma dessas duas instâncias é dizer o seguinte serei parcial serei menos do que posso ser porque Paulo dizia existem corpos celestes corpos terrestres cada um tem a sua glória então a lua seria aquele corpo que reflete que não tem luz própria mas que reflete uma luz que vem do sol o sol o corpo luminoso a lua o corpo iluminado semeia-se corpo natural ressuscitará corpo espiritual o que é isso se não a história das nossas vidas né? ter um corpo que deva refletir hierarquicamente a luz de Deus para aí sim ressuscitar num corpo espiritual então esse corpo esse corpo isso é que a gente não tolera ele é consumível é consumível é essa notícia que nos que nos amedronta que nos apavora por quê? a gente só consegue vê-lo como algo que vai passar que eu verifico no espelho todos os dias que está passando né? mas quando a gente sente assim a gente está pensando descolado de um propósito não estamos olhando para o sol que somos estamos olhando só para a lua que estamos e Max Heinel vai dizer mais né? que a boa notícia inclusive é essa essa mutabilidade da matéria porque como é que eu faço mudanças? quando é que eu faço reformas? e em que campo eu faço reformas? das coisas tanto que a minha a minha reforma íntima por exemplo ela vai aparecer no meu corpo físico olha que coisa né? então tal como o Siegfried né? o herói que é o buscador da verdade a gente tem que seguir uma voz interna através de um fogo ou seja a voz do espírito a tal da intuição para encontrar a verdade parar de negar a intuição né? pronto aí falamos de de lua vamos falar um pouquinho de sol falamos de lua e recomendamos árvore da vida para pensar em lua outros dois filmes agora para pensar em sol para pensar em significar uma vida para pensar em buscar um propósito gente que sabe ou que despertou para saber aonde ia né? em O Perfume que é um filme que é um filme onde o nosso herói está pretende extrair a essência da alma do ser humano para fazer um para chegar num perfume que seja a panaceia que vai curar a humanidade e o Beleza Americana que é o cara que fala nossa essa sociedade de consumo eu estou morto eu não vivo nessa sociedade de consumo eu sobrevivo ela não me alimenta eu a alimento duas sugestões para a gente pensar um pouco sobre essas coisas agora a autocrítica a autocrítica ela pode levar a duas a dois extremos se eu for leonino eu vou chegar à seguinte conclusão eu sou o cara sou eu 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 sou o sol né? Luiz 14 falando se eu sou capricorniana ai de mim eu não tenho jeito mesmo né? meu Deus do céu na minha vez nenhuma coisa nem outra a gente é o que é olha o Fernando Pessoa dizendo assim quem me deram ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado mas uma infâmia que contasse não uma violência mas uma covardia ai estou farto de semideuses onde é que há gente no mundo o que ele está revelando aqui? a nossa cara de pau ao olhar para si mesmo né? até porque a questão às vezes não é eu eu verificar nossa é isso a questão é pegar essa verificação e sair e vestir e sair na rua daquela maneira na rua eu quero sair dizendo eu sou idônea eu sou linda maravilhosa bem sucedida não posso que ninguém saiba até porque os meus pares são todos campeões nesta vida são todos semideuses então se a gente vai fazer uma autocrítica uma autoavaliação vamos chamar assim sincera exclua todos os parâmetros externos quaisquer o espelho não está fora né? a gente viu isso em matrix o espelho não está fora o espelho tem que ser introjetado e olhar para ele a honestidade ou seja precisa ser honesto olha que pesado o que é ser honesto? a honestidade indica não mentir não fraudar não enganar ou seja sim sim e aí ele diria não não sim sim não não a gente consegue fazer isso pelo menos consigo mesmo ah não então começa aí se concentra nisso antes de querer afirmar ou negar as coisas para o outro faça assim consigo o que em você é afirmativo e o que é negativo quais as coisas para as quais você quer dizer sim quais as coisas para as quais você pretende dizer não a nossa individualidade ela é construída de forma bastante complexa e normalmente nós temos um monte de agregados psicológicos que são os nossos eus falsos que geram os famosos auto-enganos certo como é que você pode ser honesto a partir de um eu que já parte do engano pronto a gente para fazer as coisas para se preparar para fazer as coisas e crescer espiritualmente a gente também faz assim a gente busca agregar ferramenta não sei quando vocês já pensaram que pode não ser o caso de agregar mas de podar a primeira coisa que você vai fazer é colocar coisas ou tirar coisas quando você vai fazer uma faxina tira agora aí a gente vai falar de uma patologia da moda o acumulador e para tirar você vê coisas ali em você na sua personalidade que já estão tão quietinhas ali tão bem acomodadinhas elas não prestam para nada elas atrapalham mas poxa já estou tão acostumada com isso aqui pronto você frustra o processo de saída então talvez a primeira fase para você chegar nessa honestidade seja isso é compatível com aquilo que eu quero ser é compatível com o meu ideal e a história da aversão a dor em filipenses o Paulo diz que eu sei estar abatido sei ter abundância em toda maneira em todas as coisas estou instruído tanto a fartura como a abundância se a gente jogar isso aí numa esfera numa escala infinitamente numa oitava infinitamente inferior a gente vai chegar numa coisa que está na moda nas corporações ou nas empresas sabe como é que chama? eu peguei o finalzinho disso graças a Deus resiliência então o patrão está te acabando ele olha ele está aqui em você só que ele te pede o que? resiliência resiliência é o avesso dessa proposição aqui aqui a gente está falando de uma condição de consciência uma condição espiritual psíquica e tal em que eu sei que está tudo certo em que eu sei que a conformação da minha vida como ela é é a minha cara é o meu número oba a partir disso eu estou forte forte para lidar com as coisas como elas são não como eu gostaria que elas fossem né pronto olha o Caetano Veloso aí gente porque o Caetano ele fala nessa nessa música de alguma coisa que eu achei muito parecida com a personalidade quando ele fala desse Narciso aqui olha se a personalidade não faz assim chama de mau gosto aquilo que é diferente dela não chama? ele fala quando eu te encarei de frente a frente não vi o meu gosto não vi o meu rosto se eu não vi o meu rosto eu te chamei de mau gosto não é o meu rosto eu não me identifiquei por quê? porque Narciso acha feio que não é espelho e a mente e a cristalização apavora o que não é velho não quer saber do novo não quer saber da mudança né essas são as resistências que a gente enfrenta Oswaldo que você perguntava há pouco do auto-engano da cristalização da resistência a mente apavora o que não é velho por quê? quando não somos mutantes agora fala pra mim no mundo e na proposta evolutiva que se apresenta pra gente dá pra nós não sermos mutantes nós temos que mudar a mudança é a boa ah, mas você tá falando o quê? de um relativismo? você tá falando da bagunça? da baderna? não eu tô falando da adaptabilidade eu tô falando do despreendimento despreendimento que me permite a hora que eu estiver equivocada falar tô errada não é assim é assado e se encaminhar pro assado sem ressentimento nem com o outro nem comigo tô mudando a proposta é essa eu estou mudando porque como dizíamos é da forma o ser mutante é da matéria o adaptar-se o transformar-se né? o que é imutável graças a Deus? o espírito oba mas como que ele mesmo se atualiza? sabe como ele mesmo se atualiza? emanando de si uma parte que seja mutável essa parte vai atualizá-lo e a gente tem muitos mas muitos dedos pra mudar o Narciso por exemplo né? diz o mito que era um rapaz maravilhoso bonito muitos amigos poucas amoradas ele em determinado momento a garota Ecos a ninfa a garota não a ninfa Ecos se encanta pelo Narciso o Narciso muito charmoso fala nem dá pra você e tal não sei quanto ela fica magoada rola aquela coisa toda enfim sobra pro Narciso uma maldição né? e ele vai para o lago ao olhar para o próprio reflexo se apaixonar fala nossa só que acontece ele não tem a correspondência daquela imagem nos seus amores né? e ele se afoga depois desse processo conta o mito que nasce disso né? nasce onde ele morreu uma flor de sublime perfume de sublime fragrância né? se nós fizermos a brincadeira de dizer que Narciso comunica-se um pouco com a nossa personalidade a gente pode dizer assim que o primeiro erro dele por exemplo foi não dar-se a relação com a Ecos ora como eu vou saber quem eu sou se eu não tenho outro para colaborar nesse sentido o isolamento que a Ana perguntava ora mas escuta o que é a solidão que é o isolamento esse isolamento né? de dizer assim eu sou eu não posso me contaminar por exemplo hum é simplesmente fechar as portas a coisa que talvez seja aquela mais passível de nos encaminhar de Deus que é o outro de nos encaminhar a Deus aliás né? vamos lá pode pode esse mito claro os mitos são inesgotáveis né? mas a gente pode também fazer uma brincadeira com ele que é a questão do órgão sensorial a audição e a visão a palavra o som que gera eco ele é muito mais poderoso em termos de atingir a nossa essência do que a imagem o olho é extremamente mentiroso o olho é muito mais passível de ilusão do que o ouvido então quando você privilegia a visão esquece o eco a tendência é você se afundar se afundar em falsas imagens inclusive de si mesmo boa muito bem obrigado bom pra dizer um pouco dessa dualidade desse conflito que nós temos com a nossa própria personalidade e a complexidade que dela decorre a gente traz aqui o Jung dizendo a nossa introdução não há despertar de consciência sem dor porém olha só o puxão de orelha as pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar sua própria alma não é verdade? ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz mas sim por tornar consciente a sua escuridão ele disse mil vezes melhor o que eu quis dizer quando eu quando eu mostrei o conceito para vocês eu queria dizer assim que não adianta você abraçar o método melhor do mundo não é? ou seja imaginar figuras de luz se você não tornar consciente a sua escuridão se por exemplo o exercício de retrospecção que deveria te informar disso for apenas alguma coisa a te car da agenda esquece não faça não precisa está caindo no nada é? por que? você tem que ter essas aproximações sucessivas da sua sombra vão te dar a condição de ver uma coisa assim por exemplo né? e é você nossa sou eu? sim qual o problema? não tem problema nenhum é o primeiro assim que vai dar um trabalho para o que das olha o trabalho aqui as pessoas farão de tudo até um absurdo para não ver assim né? vão encarar demandas e trabalhos maiores ainda do que este de autoconsciência para não chegar na consciência mas olha que absurdo olha que confusão mas se tivesse clínica de estética para a alma não facilitaria? facilitaria eu é a gente precisa dar a Cris para fazer assim por que? sabe? mas o que que acontece? intuitivamente a gente sabe que a gente é belo né? nós somos belos nós somos assim ó o Shakespeare dizendo né? em Hamlet quando descrevia o rei ou seja o cara da história veja veja que graça neste rosto cachos do Deus Sol fonte do rei dos deuses o olhar de Marte ameaçador imperioso atitude igual a de Mercúrio o anúncio parecia que cada um dos deuses imprimira o selo para afiançar ao mundo que ali estava o que? o melhor o homem vejam deuses depositando toda a sua poupança no homem é demais né? é por isso que a gente no fundo tem essas arrogâncias né? de base porque eu acho que a gente intui assim né? mas eu estou fazendo um lobby no céu vou transformar arrogância em virtude oba e aí aparentemente na contramão desse orgulho todo a gente vem com essa imagenzinha do Chaplin no garoto dizendo que a gente tem que ser menino mesmo né? dizendo que na verdade quem tinha que estar aqui palestrando era a Iris e não eu porque ela que sabe ela é que não perdeu a inocência ela é que ainda não aderiu a parâmetros outros que não o próprio coraçãozinho dela para experimentar a vida sabe muito mais ou lembra muito mais do que nós percebe? mas ok ok porque a gente vai se encaminhar para uma inocência reconquistada né? é uma aí sim não uma ingenuidade mas uma pureza né? ai repetiu desculpa nossa opa olha aqui de novo falando da excelência que é ser homem pouco menor fizeste o homem do que os anjos e de glória e de honra o coraste faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos tudo puseste debaixo dos seus pés aqui é a boa notícia e aqui é a tragédia porque não temos sido hábeis no exercício de todas essas faculdades e um dos desafios é esse é aumentar gradualmente essa habilidade não pedir mais dons mas o modo correto de usar os dons que já possuímos pronto já estamos providos de tudo com sobra de novo o Chaplin estou a doida do Chaplin ele dizendo ele ousando em plena guerra praticamente em plena segunda guerra dizendo do Hitler e ele genialmente coloca na boca do Hitler que todos nós conhecemos o seguinte discurso está na ordem errada mas tudo bem o discurso já vem e o discurso vem dizer de um reto pensar que encaminhe para a verdade de um reto sentir que encaminhe para a beleza e de um reto agir que encaminhe para a bondade e aqui o discurso ufa todos nós queremos viver pela felicidade dos outros e não pela miséria alheia a ganância envenenou a alma dos homens barricou o mundo com ódio colocou-nos no caminho da miséria e do derramamento de sangue o aumento dos nossos conhecimentos nos tornou céticos ou seja conhecemos 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 para não acreditar em nada olha que loucura a nossa inteligência nos tornou empedernidos e cruéis pensamos em demasia sentimos bem pouco mais do que máquinas precisamos de humanidade mais do que inteligência precisamos de ternura era isso que eu queria trazer para vocês se alguém tiver alguma pergunta alguma colocação por favor não? está quente né? quer ir embora então a gente trouxe essa figura de um Jesus que não está salvando o mundo mais parecido com a gente né? não está salvando o mundo entre aspas né? quem disse que não está? ele está fazendo aqui ó o arroz com feijão mas acho que dá para ter ideia do como ele está fazendo né? do que está implicado nessa ação do quão fértil está sendo essa ação tão simples tão cotidiana tão pequenininha é só para inspirar um pouco a gente então até junho oi? pode fazer uma pergunta é uma pergunta que eu vou fazer uma aula que eu né? eu estou com vontade de fazer essa pergunta é a gente sabe que ares e capricórnio fazem atualmente uma quadratura né? tem isso aí no céu né? e nós estamos iniciando um ano novo né? com essa para quem está acompanhando os movimentos celestes né? com bastante tensão nesse eixo que já é uma quadratura antológica vamos dizer alguma dica para nós tipo devemos matar o velho para que nasce novo ou os velhos estão ficando novos e a gente está ficando velho para não errar vamos no ex que faço novas todas as coisas assim a gente não erra mais alguém? não? gratidão desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz amém 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 amém